Oi, gente! Voltão de volta! Vocês lembram disso? É! Muito prazer! Eu sou a Dani Talagarça. Tudo bem com você? Seja bem-vinda aqui no nosso canal, na nossa casa, na nossa família, tá bom? E aqui nós ensinamos sobre talagarça. É um artesanato também, né? Que é bem manual, né? Bem feita à mão mesmo, né? Pra quem não sabe fazer crochê é uma boa coisa, né? Eu vou fazer um negócio aqui que eu quero só mostrar pra vocês pra dar uma dica bem legal sobre a talagarça, né? Sobre o amarradinho. E também, gente, ó, nós temos curso online pra quem quiser. Tá o link aqui na descrição aqui embaixo. Só você clicar que você vai lá, tá bom? Nossos cursos online. E também temos o site que é www.danitalagarca.com.br onde você encontra todos os materiais, muitos kits, muitas talagarças desenhadas, modelos, formas e jeitos. Gostou? Pois é, é isso aí, né? Gente, ó, tô muito feliz de estar aqui com vocês, sempre estar aqui com vocês. Sei que às vezes eu sumo e volto de volta e some, volta de volta, né? Mas tamo aqui, tá bom? Tamo aqui na batalha. Gente, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui é o amarradinho, ó. Você fala, ah, tem gente falando, ah, Dani não faz o amarradinho. Faço sim, quem disse que eu não faço o amarradinho? Esse aqui é o amarradinho. Olha só que bonito que foi atrás, gente. Eu tô bem bonitinha atrás, ó. Tá? E esse tapete aqui eu fiz até mostrando pra vocês sobre o caseadinho aqui, né? Esse aqui eu não tenho caseadinho, ó. Esse aqui eu só passei o viésinho, como eu disse pra vocês. Falei assim, ó, quem não sabe fazer o caseadinho pode até estar colocando um viés coloridinho, né? Um viés bonitinho, ó, que é esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Que fica um viés bem bonitinho. Isso é pra quem não sabe fazer o caseadinho, sabe? Porque depois fica mais, é, complicadinho pra estar fazendo o caseado. Eu agora, é, como já fiz, já mostrei pra vocês, né, ó. É, quando a gente faz o caseadinho, fica bem mais firme, é, os pontos, né? Os pontos aqui, né? Na, na beiradinha. É, o tapete amarradinho, ah, deixa eu mostrar aqui, ó. Vou fazer o caseadinho aqui, ó, pegando aqui na, na, na beiradinha, sem ser muito na beiradinha. É, o caseado, gente, é, o viés é pra proteger a talagarça. O caseado é pra proteger o viés e a talagarça, né? Fica, quanto mais, é, é, aqui uma talagarça que eu tô caçando aqui, uma talagarça pra um caseadinho. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó. Olha aqui, a talagarça com o viés. Não tá mais seguro, até a gente olhando assim, faz, não, tá bem mais seguro, né? E olha só, gente, vai ficar mais seguro, ó, tá vendo, ó? Tá vendo aqui atrás, ó, tem um viésinho aqui embaixo, ó. Tem um viésinho, ó, aqui, ele aqui, ó. Então, fica bem mais seguro. É, o que eu, eu disse, né, pra gente fazer sem, ó, tirei de novo aqui. Isso, é pra quem não sabe mesmo fazer o caseado. Assim, nossa, eu não sei de nenhum jeito, eu tentei com a agulha de tapeçaria também, aquele que a gente vai costurando assim, eu não consegui também, né? Então, é, caso, deixa assim. Mas, se caso, você fazer o caseado, vai ficar bem mais seguro o seu ponto. Olha só a diferença. Eu vou pegar aqui, ó, esse e esse aqui, ó, né? Esse aqui não parece tanta firmeza, né, ó, tá só assim, né, ó, costuradinho, né, ó. Olha lá, ó. Esse aqui não parece que tá mais firme, ó, e, ó, tem um viésinho e tem um caseadinho, né? E agora eu vou fazer o caseadinho nessa volta toda aqui desse daqui também, tá? Pra ficar, vou mostrar pra vocês já, já. Pera aí, tá bom? Gente, ó, eu tô fazendo aqui o caseadinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá ficando, ó. Ó, fica mais reforçadinho, né, ó. Depois a gente vai mostrar melhorzinho, né, ó. E o melhor do caseadinho é fazer sempre antes de começar o trabalho, tá bom? Esse aqui eu tô mostrando pra vocês porque eu tinha feito pra mostrar que podemos fazer sem o caseadinho, tá? Pra quem realmente não sabe fazer, né? Aqui nem aqui no caso, né? Então eu vou fazer pra deixar o meu mais reforçadinho, né? Tanto é quando for bater na máquina, ele vai ficar mais forte. Porque tem gente que ponha pra bater, isso aqui solta tudo, abre tudo, né? É, então, com o caseadinho é menos arriscado de soltar, tá bom? Porque vai ficar mais firme a beiradinha aqui, ó. Vai ficar mais reforçada, tá bom, ó. Eu vou terminar aqui o meu, ó, já fiz um tantinho, ó, tá vendo, ó. Aqui, ó, ó, que bonitinho, ó. Já fiz um tantinho aqui, né, e já já a gente mostra o restante. Olha só, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ficou, né, ó, com o caseadinho. Terminei, né? Tava sem caseadinho, ó, e olha só com o caseadinho agora, ó. Deixa eu focar aqui, né, pra ver bonitinho, né? Aí, ó. Olha só. Ó, um caseadinho já, ó. Então dá mais firmeza agora, né, ó. Olha só que coisinha mais bonitinha, gente, olha. Olha aí, a altura que fica, ó, os pelinhos, ó, ele, assim, quando fica erguidinho, né? Esse aqui é o amarradinho, tá, gente? Vai amarrando o fiozinho, né, pra ficar um avesso bem bonitinho. Deixa eu mostrar aqui o avesso pra vocês, ó. Esse aqui é o avesso do amarradinho, tá bom? Tem que ficar bem bonitinho, bem certinho, ó. Ó, bem bonitinho, ó. Que bonitinho, né? Ó, bem... E agora com o caseadinho, ó. E olha só como que ficou, né? Bom, gente, a gente tem curso online, tem o site aí com material também, se vocês quiserem, tá? E bora fazer de vocês também, tá? Se fazer, marca eu lá no Instagram, tá bom? É arroba danitalagarca. Ou se não, a loja também, a loja danitalagarca também, lá tem Instagram, tá? E eu quero ver o de vocês também, tá bom? Ó, gente, joinha pra vocês. Deixa um joinha pra mim aí também, hein? Tá bom? Um beijo, ó, no coração de vocês, um abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, se ele permitir, hein? Tá bom? Tchau!